Cê já tá ligado, né, mano? Cê já tá ligado que cê vai deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Mano, obrigado de coração mesmo pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, mano. E deixa nos comentários um top 15 ou um top 10. E me insiste que você mais gosta aqui do canal, hein, meu slogan, aí, rapaziada. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá, rapaziada. Vou explicar pra vocês. É vídeo todo dia, mano. É vídeo todo dia, mano. Cês têm que deixar o like, cês têm que deixar nos comentários o que tá achando, rapaziada. Então bora lá que eu vou reagir às batalhas do Dudu. Bora lá. Cenas lamentáveis. Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória. Ah, o cara fala do Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana, Dudu, a gente pra frente do povo. Fazeram todos o MC que ru da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né, pelo... Corrente no pescoço. Né, pelo tênis do meu pé. Né, pelo mar de monstro. E nós que é o monte desse mar. Você é o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Cê quer falar de corrente de pute? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Jota P também amando. Tá ligado que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado. Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Uma só, uma só. Essa foi brada. Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encorso o Tzu. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários guerrearam comigo. Hein? Nunca batalhou comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá, que você tá encorçando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tzu não é arte da guerra. Essa é a fórmula mágica da paz. Diferença, não é a diferença. Cê não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha parte pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furo a moletom. Referência. Eu dou a maçã, referência. Pra mim você é piada, cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó piada? É isso, hein? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Vai ter ganho. Pega a visão do furo. Tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que esse é replay, dá pra derrota. Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro. O Duja chegando, amaraçando o flow e com o restosco. Fatal de pico. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Olha esse furo. Replay, não sei que disso. O cara é bravo. E é por isso que agora a Noura não vai tomar dores. Você não serve pra CMC virar bloguense. Chora no sua derrota lá para os seus seguidores. Mano, amassando, amassando. É perfeito, bravo. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera, então é melhor você não tá. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Amassou, amassou, mano. Fatal de ponte mais. Deixa o like. O meu zagueiro derruba seu time inteiro. E vai ser uma rota que meu time é outro. E sabe quem é o irmão? Derruba seu corpo. Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue. Atena cada um por si irmão. E se é pacto de gangue. Tira o pato do lado igual Bloods e Grips. O mundo todo dominando, mano. Todos os beats. Ocava de ser valente seus kits. Mas você não é um crédito. Te bota no creme do golpite. Então, só volta pra esse beat. É um beat. Sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a chit de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Muita referência, mano. Muita referência. Sabe que agora eu faço o beat e mando não é a plancheira. Faz a linha emicida. Você lembra do high-chit. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Eita, olha. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na cama. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota você não chora. Amigão, me banca e anda. Massou, massa. Você é que é o quê? Que é o quê? Que é que acha? Que é que quer? Que é por quê que você tá rimando? Falando que o cara é tão winks e tomou uma batalha. Eu ganho até duas vezes o que eu tenho os anos. Bravo, bravo. Tá? Mas você não reparou? Que resposta? De bosta? Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. Tô destruindo. Destruindo. É uma maçã. É uma maçã. Pelo que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virei lá de fundiário. Ei, você não é o bravo demais. Você não é a sequela? Lá de fundiário. Virei de seis alas. Dono desse cara. Eu sou príncipe da favela. Meu Deus. A maçã, a maçã. Você não entende o que é que corre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano? Que a dame prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco. Eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. Ava aí que ainda não acabei. Tá querendo cortar pra ser e deu. Pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei sabe mais do que o sensei. Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin. Se nem pro ocai, então me chama de ser pai. Referência demais. É maçã, mano. Fatado, fatado. Ele falou que eu sinto em batalha. Não fui eu que se tem nome de amiguinho. Tal do rima. Brabo, brabo, brabo. Olha esse flow, mano. Olha esse flow, mano. Olha esse flow. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem posse nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um sédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então, poder vai se fuder. Você é um boneco. Soldier, você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Destruiu, mano. Olha esse flow perfeito, mano. Flow com o Fatality. Punchline. A luz que dá é herança. Mano, você não pegou essa parada. É herdeiro maldito. Dono de tudo. Dono nem ninguém. Herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Daí é César, o que é de César. Estilo, a carboleia, as rimas. Cubo já chegando, destruindo a maçã no CH. Cubo tava inspirado nesse dia. Dá noção, ele tava inspirado. Olha esse flow. Maçã, mano. Olha esse flow perfeito. Destruiu, mano. Destruiu o CH desse álbum. Mano, bravo demais. Bravo demais. É que eu tava louco. Só bora, só bora, só bora. Mais um round. Amassou, mano. Amassou. Punchline com o Flow. Tudo com o Fatality. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se duplo, seis. Na verdade, fala de nacional dentro do próximo ano. Não, não, não. Só bora, dez. E não, 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 pau. As derrotas, se a caixa, já tá somando. Uma, duas, seis. Por vários números, porque agora de novo eu ganhando. Bravo demais, mano. Destruiu, destruiu. Estruiu. Slope. Não, 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 nem esculachando. Não é questão de eu exaltar. Não é questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com o Chique. Vivendo com o inimigo, mano. Você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai PTK aqui pra vocês. Mas eu não sou nada. A parada. É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar rodando essa equiprada. Maçãs. Maçãs. Destruiu. Com possessão, no frio eu sou espectro. Você não me mapa, tô no FIFA e você é espectador. Então, mano, é um voto. Bravo, hein? Bravo. Tudo passando de cara, ele não me matou porque tava de quatro. Destruindo, 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 maçãs. Eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez foco comigo. Tudo é uma maçã. Uma maçã. O VK já avisou. Eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu for vender minha alma. Ei, você pode voltar. Acabou, acabou. Destruiu o Z19. A vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é inestimável. Bravo demais, mano. Muita referência. Muito flip perfeito com o punchline. Você disse que é professor e técnico. Então você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Então você já sabe, né, mano? Você já tá ligado. É tu deixar o like, se inscrever no canal. Ativa o sininho também. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração pelos 15, 18 mil inscritos. Deixa nos comentários um top 15 ou um top 10. Eu não insisto que você gosta muito aqui do canal RimaSulogadê, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Então não esqueça. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa o top 15 ou top 10 aqui nos comentários, rapaziada. Deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis, RimaSulogadê aqui.